Em Foz do Iguaçu, mais uma apreensão de maconha. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 41 quilos da droga dentro do tanque deste carro. Os policiais precisaram de um martelo para chegar até os tabletes. O motorista de 36 anos disse que seguia para Santa Isabel do Oeste e que não sabia que a droga estava no carro. Mesmo assim, ele foi preso em flagrante.